Olá amigos do canal Sítio no Quintal, todos bem? Espero que sim. Hoje eu vou estar mostrando para vocês um pequeno manejo com as transferências das Jataís mais recentes. São cinco caixinhas que nós vamos estar mostrando para vocês. Elas ficam aqui nessa lateral aqui do nosso meliponário. Tá bom? Eu vou estar pegando elas, vou estar botando ali na bancadinha para a gente estar vendo como elas estão e fazendo um pequeno manejo com elas. Essa é a primeira. Elas já estão com ninho e com sobre ninho. Eu não vou abrir porque já está na parte da tarde e a temperatura já está caindo. Mas dá para vocês verem, elas já fizeram o invólucro aqui, já propolizaram aqui a lateral toda aqui da caixinha. Eu vou botar aqui essa caixinha 10 por 10. Eu vou estar acrescentando um pedacinho de papelão para ajudar no bloqueio da luz aqui para elas. Ela só não precisa fazer nada. Ela está muito bem. Aí a gente pega um pedacinho de fita e coloca em cima para a tampa da caixinha não ficar balançando. Ela pode escorregar, por causa do papelão e cair. Aí você trava ela com um pedacinho de fita. Ela fica bem firme. um pedacinho de fita de entrada. As abelhinhas. Cera bem clarinha. Sinal que elas estão muito bem. Vamos passar bem o inverno aí. Deixa eu pegar mais uma ali. Essa é a próxima. Também ó. Cerinha bem clara. Muita abelha aqui na entrada. Essa aqui já é uma caixinha de 12 por 12. Também uma transferência recente nossa. Ela também já tá no sobrininho ó. O invólucro já tá aqui em cima. Muita abelhinha nova, clarinha, que nasceu trabalhando aí. Um pouquinho de resina aqui que elas já acumularam para defesa delas. Própolis em volta. E essa também eu não vou abrir. Vou fazer só o manejo do bloqueio da luz aqui. É bom que o papelão também é um isolante térmico né. Ajuda no conforto térmico delas. A temperatura vai esfriar muito né. Costuma esfriar muito agora no mês que vem. Já fez um pouco de frio aqui também nesses dias passados aí. E elas estão se desenvolvendo bem. Trabalhando muito. Mais uma. Também muito forte. Muita abelha na entradinha do pito ó. Cera também bem clarinha. Essa também é uma caixinha 12 por 12. Nós estamos selecionando a Jatais aqui. Pra ficar pra produção. Na temporada. Essa aqui propolisou muito aqui. Mas dá pra saber que o invólucro tá aqui em cima. Dá pra sentir ele. As abelhinhas novinhas estão aqui ó. Vou abrir só um pouquinho essa aqui pra vocês verem. Porque tá muito propolisada. Não vai dar pra vocês verem. Olha só gente. O invólucro tá aqui em cima ó. Muita resina. Elas guardaram. Essa aqui é bem defensiva. Cheiro muito bom. Tá vindo de dentro do Ninho. Eu também vou tá fazendo manejo com ela. Essa aqui também vai ficar selecionada pra produção. Na temporada elas vão encher a milgueira aí rapidamente. Mais uma. Também muito forte. Muita abelhinha. Estão fazendo um reparo ali no pito. De entrada. Parece que estão aumentando ele um pouquinho. Sobreninho. Tá mostrando pra vocês aqui também. Mesma coisa ó. Sobreninho. Todas elas já estão com sobreninho. Todas essas que eu mostrei pra vocês. E o... E o invólucro já tá aqui em cima ó. Vou abrir essa aqui também rapidamente pra vocês poderem ver. Porque elas propolisaram muito também. Ó. Muito própolis. Muita resina. E o invólucro já tá chegando ali ó. Cheiro muito bom também. Quando chegar setembro né. Na época das floradas. É só disponibilizar a melgueira que elas vão tá. Enchendo rapidamente pra gente. Essa aqui também vai ficar pra produção. Vou botar a tampinha aqui. Poder ajudar na. O bloquê da luz. Devolver ela pro local. Que ela fica aqui no melipó não. Essa aqui é a última. É a quinta. Essa de todas. É a que tá mais. É... Mais fraquinha. É... Por assim dizer né. Menos desenvolvida né. Mas. Também. Já está. É... Algum tempo aqui. E a gente tá. Estudando ela. E ela. E ela. É uma. Uma. Um genótipo diferente ó. Vou mostrar pra vocês. O. O invólucro já tá chegando aqui em cima. Mas as lamelas que ela faz de cera. São bem maiores ó. Inclusive ela já tá construindo potinhos aqui. No sobrininho ó. Já tem ali no cantinho. Já tem aqui ó. Ela tá trabalhando bem. Mas a gente tá. Aguardando aí. Pra ver o desenvolvimento dela. É... Eu tenho plantado muito aqui. Pra elas. Aqui na nossa horta. Tá tendo algumas floradas aqui. Das. Frutíferas né. Mangueira. É... Jabuticabeira. Então por isso que elas estão fortes. Estão se desenvolvendo. Essa caixinha aqui é 10 por 10. Vou botar uma tampinha aqui também. Pra poder ajudá-la. No equilíbrio térmico. Da colônia. E vamos aguardar. Pra ver se ela vai ficar aqui com a gente. Ou se nós vamos disponibilizá-la. Mas pelo esse genótipo diferente. Eu creio que ela vai ficar aqui com a gente. Esse foi o vídeo que eu trouxe pra vocês hoje amigos. Espero que tenha. Que vocês tenham gostado. Né. A jataís aqui se desenvolve bem. Eu tenho algumas aqui já. Selecionadas. Para produção. Na temporada agora. Tem algumas ainda em risco. Que eu vou estar transferindo. Que são. É... Que eu vou estar disponibilizando. Para algumas pessoas. Né. Que me pediram. Que visitaram aqui. Que gostaram. Que estão. Querendo ter uma jataizinha em casa lá. Para poder. Colher um melzinho. Né. Ou então. Estar ajudando na conservação dessa espécie. A gente está fazendo esse trabalho também. De estar. É... Conscientizando as pessoas. Né. Trazendo pessoas mais. Para a melicultura. Né. Criando. Desenvolvendo esse. Esse. Esse conhecimento. Sobre as nossas abelhinhas nativas. Né. Que é muito importante. É um inseto muito importante. Para a nossa vida. Para a vida toda do planeta. Né. E aqui. Vamos encerrar o vídeo. Aqui. Perda. Nossas flores de maio. Já estão florindo. Estão florindo em junho. São flores de maio. Mas estão florindo em junho. Muito carregadinha de botões. E aqui. São estaquinhas. Que eu faço. Para plantar. Para as abelhinhas. Isso aqui. É fruto de sabiá. A gente precisa. Está sempre plantando. Para poder. Está ajudando. É. No desenvolvimento. Delas. Aí. Tá bom gente. É. Curta o vídeo. Compartilhe. Comente. Nos siga lá no Instagram. Sítio no Quintal. Fiquem com Deus. E um grande abraço para vocês. Tchau. Tchau.